Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha multiplayer de Cruzei dos Kings 3 aqui com o meu querido Void. E aí, Void? E aí, Waka, beleza? E aí, pessoal? Você é o Void de Esparta? Deixa eu ver se você já tem título aqui. Não tem. É, é mais ou menos. Um pouco menos. Na verdade, você tem vários títulos, mas não tem título. É isso. Ó, é o seguinte, eu vou terminar meu claim ali em cima, tá? Eu vou declarar na guerra naquele cara lá que ele tá sem exército, basicamente. E depois, eu vou tentar fazer um claim em Tessalonica ali. Porque esse cara fica forte, lembra? Tipo, ele tem muita coisa dentro dele. Então, ele faz assim a divisão. Você precisa de um condado desse cara aqui de baixo, né? De Atenas. Eu pego o restante de Atenas e aí eu expando, sei lá, pra baixo ou pra Itália, alguma coisa. Você vai expandir pra cima e comendo essa parte aí toda. Beleza. Pode ser isso. Aí, eu ia sugerir exatamente isso. Se você quiser fazer o claim aí em Atenas... Deixa eu ver o outro cara aqui. O outro cara ali tem 400 exércitos. É, a gente consegue ganhar desses caras. Deixa eu ver se ele tem dinheiro. Não tem tanto dinheiro assim. Se você quiser já fazer em Atenas também, porque daí... Já tô fazendo. Termina a guerra ali em cima, a gente declara em Atenas, termina de Atenas, declara em outro lugar, sacou? Vai invertendo. Beleza, manda bem. Bora. Então, eu tô esperando. Provavelmente eu vou torrar toda a minha grana aqui no negócio de Atenas. Mas assim, a grana pelo menos tá subindo, né? Apesar de não tá nada desenvolvido, são várias terras que a gente tem aqui acesso. Você vai torrar grana aonde? Na claim, né? Que vai custar todo o meu dinheiro e mais um pouco. Eu acho que eu vou fazer uma... Ah, é. Vai vir a claim agora. Daqui a pouco eu vou fazer uma farm and field aqui no meu território. Olha, eu acho bom, cara. Eu acho que... Ainda mais que você tá com fazendinha aí, planície. Ajuda pra caramba. Compensa bastante. É, eu vou fazer isso sim. E depois eu vou fazer o Walls também, porque o Walls dá dinheiro. Caramba, o Walls dá dinheiro e dá Garrison. Eu vou fazer isso também. Muito importante. Principalmente pra sua capital, né? Pra proteger sua família e tal. Caramba, mas é três anos também. O cara, 102 de dinheiro? Pra um country? Tá zoando. Será não, pô. Dinheiro, mano aí. Tá. É, eu já vou... Tá vendo que, né, o poder de sequestrar famílias aí. Tá, ó. É... Hora de declarar guerra lá. Vamos? Bora. Peraí, peraí. Peraí, peraí. É um cara sem tropa nenhum. Se for um cara sem tropa nenhum, às vezes você não vai querer gastar o seu prestígio. Mas se quiser eu ajudo. Não, ele tem 400 exércitos. Deixa eu ver. E ele tá atacando alguém, bicho. Deixa eu só entender aqui quem que ele tá atacando. Ele tá atacando o Conde Ivan, não sei das quantas, que é lá em cima. O cara ainda tá destruindo o exército dele lá em cima. Não, boy. Esquece. É de boa. Vou declarar a quem. Se eu precisar, eu chamo. Sim. Eu acho que dá pra chamar a qualquer momento da guerra. Ah, declarar a guerra custa prestígio. Sim. E aí, depois, pra chamar pra guerra, custa de novo. Ah. Vastly Inferior. É o exército dele aqui em relação ao meu. Ô, louco. Tadinho. Raise all arms aqui. Vou olhar pra cima. Meu comandante é um busto. Peraí, você não deixou ele levantar as tropas. Ele funciona assim ou não? O quê? Você começou a andar antes de pegar as tropas? Não sei se ele buga ou se ele cancela. Ah, bem pensado. Bem... Vamos testar, na real? Aham. Vou despausar aqui. Ah, tá de boa. Tanto faz. Eu estava esperando. Tem um cara que tem vantagem em planície e fármula no estepe. Tudo que a gente não tem. Esse aí é bom, pô. Pegar. Aquele cara ali não tem nem chance. Tipo, o exército dele é inferior. Qualidade do exército. Ele tem menos número. Então, ele está super de boa. Nossa. Agora eu fiquei com muito mais grana. Caraca. Mais 0,3 e mais 240 leve. Consegui fazer o plotzinho de agradar o bispo. Foi a maior diferença. É, eu estou tentando aqui também. Por enquanto, o bispo me odeia. Pronto. Eu tenho agora uma clan, inclusive, aqui em Atenas. A gente já dá pra fazer. Eu lembro que tinha um negócio de Way of Life. Que parece que dá pra você pressionar todas as suas clins ao mesmo tempo. Alguma coisa assim. Mas eu não lembro onde ficava. Como que era. Então. Aquele jogo teste que a gente fez. Eu tinha uns esquemas lá de pressionar. Mas eu não tenho a mínima ideia qual Way of Life eu também estava fazendo. Então. Eu estou perdendo muito exército ali. Eu me virei o bagulho todo. Não achei. Ah, é porque fica dando disease out break. Tá, entendi. Se dá disease out break, dá coisa automática. O Day of Life é outro break. É, eu vi o evento. Aí eu falei em olhar. É muito rápido, cara. Tipo, é evento de Way of Life. Você pode fazer um desafio diplomático com o cara. Ah, não fez? Tá bom. Quinze dias depois, acabou. Tem que pausar, cara. Não dá, não. Complicado. Cara, meu conselho todo gosta de mim, menos o bispo e minha esposa, obviamente. Olha, será que os dois não estão juntos aí? Fica de olho. Abre o olho. A dica aí, ó. Abre o olho. Eu vou fazer um speakerman, talvez. Dá uma variada no exército. Faz só... É melhor fazer só pesado, porque se eu pegar um cara especialista, fica melhor, né? É, o Pyke, ele é anti-cavalaria e ele funciona bem em montanhas, viu? Mas você acha que a gente vai ter... Onde esse cara arrumou mais 700 exércitos? Tá doido? Que porra é essa? E, rapaz, aparentemente minha esposa pode estar fornicando por aí, hein? Tá. Deixa eu usar meu Marshall aqui pra diminuir o negócio ali. Eu vou ficar com aquele lugar ali. Boa. Perks disponíveis. Full troops. O que é isso? Guardião pro meu Fih? Guardião pro meu Fih. New claim mate? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que porra é essa? Quem é você? Isso não tem nada a ver comigo. Por que você tá falando isso pra mim? É, tipo, apareceu um novo claim mate. Ah! Ah! Pera aí. Não, tem muito a ver comigo. Eu ganhei um novo claim aqui. Eu tenho um vassalo que tem um claim. Eu vou dar play de novo, tá? Claro. Play. Eu tenho um vassalo. Eu já posso criar o reino? Com um coisa? Aparentemente, 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 sim. Cara, tá difícil o negócio. Mas eu já... Já terminou a guerra? Já? Já terminei? Ô, losco. Quer atacar aqui o meu amiguinho e o meu vizinho? Manda ver aí. Deixa eu só ver como eu tô de exército. Eu tô de boa aqui. Eu tenho mil exércitos. É, ele tem mil... Ele tem aliado, tá? Ele tem aliado com quem então. É, eu acho melhor já fazer o bagulho dele de uma vez. Deixa eu ver. Minhas claims, seria uma. Vamos ver, vai. War. Bota tudo. Porque o meu prestígio vai comer tudo se eu fizer isso. Cara, gastar prestígio pra fazer amizade com o cara ou ganhar prestígio? Ah, prestígio é bem legal, viu? Grand Minions. Quê? Meu filho? Uau. Meu Deus, meu filho é bugado na diplomacia. Deixa eu ver. Caramba. Ah, nossa, é uma fia. O nome é grego. É o Doxia. Que lindo. Você me chamou pra guerra? Ah, 19. Boa. Ah, e já tá casando aqui e tal. Boa, boa, boa. Eu acho que eu vou ter que chamar por um simples motivo. Eu preciso de Siege Weapons. Você não tem Siege Weapons? Eu não consigo fazer Siege na capital dele. Tá, tipo, muito lento. Não vou fazer Siege na minha capital. Corre, Halp. Tô indo. É, é pra ir lá, né? É. Era pra eu ter mil exércitos. Não sei exatamente por que que eu não tenho. Tá, eles tão fugindo da minha capital. Acho que eles ficaram com medo. Isso é bom. Dá um tempinho pra respirar. Mas assim, eu não consigo fazer Siege neles. Olha, eu... Se eu for atravessar aí, eu vou sofrer um zilhão de atrito. É. Aí é da hora. Boa, tô na capital. Agora eles saíram. Eles tão pegando o barco. Eles tão indo pra... Pra cidade aí do lado, ó. Tá vendo? Petras. Será que eu consigo pegar Petras agora? Quer atacar ele? Tô indo pra lá. Bom, fica aí. Vai fazer um negócio. Deixa eu... É, eu vou terminar essa Siege aqui primeiro que ele. Ah, ele já correu. Ah, ele tá fugindo já. Os caras tão com medo de você. Ah, eles vão vir... Eles vão vir pro meu lado. É porque aqui eu pego a defensiva, né? Então, o exército de elite e o número é parecido. Mas a defensiva, ele fala... Nope. Inclusive, você pode libertar sua filha aí. Porque eu acabei de aprender a fazer as alianças sem nada. Se você quiser fazer um casamento melhor com ela. É, eu vou ficar sambando com eles aqui. Aí você vai fazer a Siege. Pode ser? Pode ser? Aplei aí, se eu não vou. Void, eu posso declarar a guerra a um Khan aqui. Posso declarar a guerra a um Khan? Você me ajuda? Ah, com certeza. Já tô lá. Bora. É por um reino inteiro. É, boa sorte com esse negócio aí. Cara, 102 de dinheiro pra fazer num country é sacanagem. Sim, é caro. Pelo menos agora o Bispo gosta de mim. Eles tão indo pra minha cidadezinha lá embaixo. Olha que putz. Mano do céu, não acredito. Ah, deixa lá. Porque lá não mata, não. Ele tira todo o controle daquela merda. Ah, quando você sofre Siege e tira o controle? Tá aí outra coisa que eu não sabia. Esse é o Lindy, esse cara. Olha, eles tão fugindo de novo. É muito Zé, esse cara, velho. Mano do céu. Ô, Void, eu vou fazer um claim ali. Eu vou seguir eles. De um cara que tem 1.200 exércitos. Vou ficar no mar aqui. Vou ficar olhando. Greminense. Olha o meu filho. É, só 13. Que merda, hein? Pô, filho. Esperava mais. Hum? É, esperava não. Ele sempre soube que ele ia ser meio tortinho. Ah, eu curti meu filho aqui. O cara tá bem. Será que consigo pegar eles? Acho que peguei. Ah, ganhei opinião com a minha esposa, finalmente. Caramba, tá muito pau a pau, velho. Pode ser que eu perca. Tentando aí, eu te ajudava. Ai, meu saco. Ih, vou apanhar. Tentando aí. Não acredito. Não vou chegar a tempo, né? Malditos. Putz. Não cheguei a tempo, velho. Não peguei ninguém. É a mesma dúvida, porque... Não, eles estão ali do lado. Fugiu. Fugiu? Caramba, eu tô recuando lá pra cima. Vou fazer assist na capital deles aqui agora. É, esse é o Argon, né? Então... Não é? É rápido. Só que provavelmente eles vão vir me atacar. Se você quiser ficar aqui perto. Não vai, não. Eles estão vazando na minha capital. Bom, você é mais rápido. Eu acho que na hora que eu estiver terminando, eles vão... Será que eu consigo espantar ele de novo? Ah, não precisa gastar exército, não, Bande. Porque caindo aqui, isso já vai dar 100%, eu acho. Sim. É, ele espanta. Ele fica com medo. Ele ganha, mas ele tem medo. Ele ganha, mas ele não tá... Não tá 100% confiante. Pior que eu tava vendo a luta ali, eu deu pra rolar, tipo... Eu rolou um, eu rolei em 11. E aí, mesmo assim... Defeat. É muito ruim leve, cara. É muito ruim. Pra ficar endorçado pelo bispo, você tem que ter 10 de opinião, né? Não tem que estar positivo, você tem que ter 10 de opinião. Ah, não. Tem que estar positivo só. É, mais um. Só positivo só. Positivão tá ótimo. Você tenta de dinheiro pela mulher aqui? Ok, é nóis. Mais 70? É nóis de novo. Com um favor? Não, eu prefiro o dinheiro. Dá o dinheiro, hein. Dá o dinheiro que eu tenho um reino pra formar. Eu louco. Boa, já deu 100%? Não deu ainda. Não, mas vai começar a subir aos poucos agora. Tá, eu vou lá pra cima fazer 6 lá em cima, então. Ah, não. Tem aqui do lado, porra. O que você tá fazendo aí não é assim não. Não é nada. É o quê? Vou atacar eles aqui agora. Bora lá, bora lá. Tão chegando. Olha lá o maizinho aparecendo. Correndo, correndo, correndo. Chegou. Nossa, destroçando os caras. É, 100%. Só vai. Só confia. Pronto. Só manda. Peraí, peraí, peraí que meu filho... Peraí. É sempre assim, né? Não é que você precisa soltar um negócio que eu não vai. Ai, ai, muito bom. Peraí, ele quer ser honesto. Honesto é virtude ortodoxa. Cara, meus cavaleiros mataram 90 caras e não perderam pra ninguém, tá? Não perderam um exército. É, ué. Cavaleiro B, né? Plus. Ó, eu tenho o Clay aqui no cara do lado que tem 700 exércitos e é aliado com bem um monte de gente. Deixa eu ver. 700, aliado com um de 200 e aliado com um de 600. Ah, tá zoando. Porra, meu filho bom... Não, peraí, peraí, peraí. Meu filho bom se machucou aqui. Cara, eu vou colocar meu padre de médico da corte. Ele não tem talento, mas assim, eu não achei ninguém que tem talento de médico. Então, vai ele mesmo. É o bispo. Corto physician? Deixa eu achar aqui um physician. Caramba, zoeira. É, demora pra chegar o physician. Demora um pouco, né? Tipo, um mês, alguma coisa assim. Seu filho tá machucado. É. Normalmente eu boto o bispo. Acho que é o cara que mais tem learning, mas... O importante é ter a trait de physician mesmo, mas nem sempre que você procura vem. Eu posso colocar qualquer um? É. Quem tiver o maior learning aí é o menos ruim, mas o ideal era ter a trait de physician mesmo. Cara, eu posso extorquir 180 de dinheiro num vassalo meu. Vou ganhar 20 de dread. E é isso. Acabou. Então vai. Ok. 180 eu quero. Aceito. Como é que você tá extorquindo? É de Hulk? É do seu negócio de avaricious lá? É. É do negócio. É. Caramba, então ele comba bastante. Você faz o cara pra descobrir segredo e fica fazendo isso. É bem forte. Eu não consigo colocar ninguém de physician. Eu clico no maisinho lá... Não vai, peraí. Onde? Peraí que eu sou noob. É, realmente eu não consigo. Eu clico no maisinho e abro lá, search for physician. Não, mas não tem nada a ver. Coloca o cara mesmo. Não tem que ser extinado. Como que eu coloco? Não tem, não aparece ninguém. Tem um cara com quem fala, você é o médico, pronto. Ah, saquei. Saquei, saquei, saquei. Você acha que o Bispo é uma boa? Ah, não é uma boa, mas... É o que tem, né? Tem que ser um cara que tem learning, né? Não é isso? É. Tanto mais, melhor. O Bispo é muito ruim de learning. Ô, louco. Meu Bispo é horrível de learning. Tem uma mulher aqui que não gosta muito de mim. Será que enrola? Não sei se mulher pode fazer alguma coisa. Além de ter filho. Porque, né? P.K. 3. Seduzir, romântico, não. Ah, não, pior que pode sim. Mulher pode. Como que eu faço? Eu clico nela. Aí, o More lá embaixo. Não tem, pode. Não tem aqui. Ah, porque ela não tá na minha coxa. Não, disfarça, disfarça. Peraí. Pronto. Agora ela tá na minha corte. Physician. Isso aí, isso aí é Physician. É nóis. Agora trata meu filho. É, eu acho que... Eu não sei se você tem que fazer alguma coisa ou se é automático. Acho que é automático. Deixa eu ver aqui. One more. É, não. É isso. Tomara que seja automático. Trata meu filho aí que tá pouco. Void, eu tenho 500 de dinheiro. Eu vou fazer um... O reino aqui. Só vai. Deixa eu só lembrar com onde faz aqui em cima, né? Posso criar o Império. Eu vou ganhar... Vou ganhar 400 de prestígio. Isso é bom. Eu quero fazer... É, Império. Kingdom de Épirus. Inclusive, você vai ter um Ducado a mais que tá faltando aí. Acho que você poderia declarar guerra. Mas é na Bulgária, é foda. É na Bulgária, né? Ah, a Bulgária tem 2 mil soldados. Você conseguiu uma aliança decente com mais um ou dois carinhas aí? Mas ele tem um aliado que tem mil também, iguais. É. Ah, mudou a bandeirinha, ó. Ficou da hora. Ah lá, a bandeirinha preta. Pera, mas... É a bandeirinha do meu aqui. O Dejur, isso aqui? Nossa, a bandeirinha de Relas parece um pijama. Tipo, uma estampa de pijama. Que triste. Por que raio de motivo? Eu não posso declarar guerra no Conde Thomas. Sim, é Dejur meu. Posso nem ideia, mano. Não sei nem quem que é. Aquele cara ali de Arbanon. Tá vendo? Não. Tipo, lá a linha que eu acabei de tomar, olha pra direita. Ah, Arbanon. É. Onde Thomas? Ué, porque... Ué. Sei não. Você tem clãs? Caso velho? Aquilo lá deveria ser Dejur, meu. Por causa do reino. Certo? Ah, eu acho que você não tem a tecnologia de fazer coisa Dejur. Da cultura. Ah, então não sei se explicar. Então foi inútil virar rei. É isso. Foi isso. Ah, foi inútil virar rei, Void. Pera aí, deixa eu falar pros carros. Vira meu vassalo. É a tecnologia chamada Casus Belli ali que dá. Pode usar indivíduo ou Dejur Count Casus Belli. Eu acho que é isso. Tá, então eu vou despausar aqui. Basicamente o título é nada. É pra pegar dúvidas. É pra gastar 15 de dinheiro. Isso. Foi bonito. Pera aí. Tratamento safe, por favor. No meu filho. Não vai matar o cara, não. É. O cara só tá machucado. Cara, a Bavária tá enorme. Bavária? Tá bonito. Cadê? Big Bavária. Vixe. Big Bavária. Tá. O lead ganhou. O cara fez um claim no trono de whatever ali. Aparentemente o meu time teve mais uma fia. Hã. Deixa eu ver. A gente tem um cara aqui que ele tem um aliado de 200 exércitos. Ele tem outro aliado de 600. Você tem quanto aí? 1.300? Eu tenho 800. Caramba, eu tenho pouco exército. Não, eu vou esperar. Eu não vou declarar guerra nele agora não. Não rola. Fazer um casamento material com um cara aqui. E assim, quer dizer, um noivado, né? Mas um noivado que eu acho que nunca vai ser consumado. Porque a menina tem tipo um ano. Então, só pra fazer uma aliança. Então, tem mais mil aí soldados que eu poderia chamar se eu quiser torrar prestígio. O problema é que eu não tenho prestígio. Mas, em teoria... Um outro aliado. Eu tô com 700 de prestígio, mas eu tô com menos 1 por mês, bicho. Menos 0.1, melhor dizendo, né? Menos 1 é muita coisa. Pelo menos dinheiro eu tô fazendo. Tô com mais 8.4. Tava procurando aqui uns muçulmanos pequenos pra atacar, mas não tem mais. Acho que já comeram todos pequenininhos. Ali do lado... Não dá pra declarar guerra nesse cara, não, né? O que é isso? Eu vou ter guerra contra os Piscents aqui. Pera aí. É, mas isso aí é de boa. Eles são só leves depois do caminho. Deixa eu já levantar o exército aqui. Merda. Eu vou ter guerra contra os Piscents aqui. Inclusive, eu quero que eu lembrei, né? Posso negociar uma aliança? Eu vou usar lá esse. É verdade. Negocio... Eu acho um cara a toro aí, pô. Aparentemente, não dá. Ninguém quer. Fala. Seu poder é muito podre. Esquece. É menos dezessete e tal. É, não consigo. Com ninguém, ninguém, ninguém. Eu vassalos do Império Bizantino, né? Que são todos ortodoxos. Tem mais chance. Aparentemente, eu tenho mais tropa no Bizantino. O que? Aparentemente, você tem mais tropas. O cara de Cáldia, lá na direita do negócio, eu aceitaria. Beleza. Pronto. Tem o Cáldia. Eu e Cáldia. Cáldia e eu. Ah, lá, lá na frente. Uau! 1.200 exércitos. Uau! Muita coisa. Onde que ele vê as facções mesmo? Já esqueci isso. Aqui, facções. Tem uma facção aqui que tá rolando, que tem um membro. Que tem 500 exércitos. Por que você tá ali? Você é meu marshal? Por que você me odeia? Ah, porque às vezes ele quer, né? Porque ele é divertido, né? Um pouco mais de ação na vida, né? Ah, porque tem o Dejur Duque dele. Ducado dele. Ah, meu querido, assim, né? Sempre tem aquela coisa. Eu posso retirar seu título. E aí? Olha, o Duque que a gente bateu ali em cima. Ele tá um dele. O cara me deu um vassalo, bicho. Ah, você queria brincar, né? É, às vezes o Imperador faz isso. Fala, ah, você é o cara Dejur dele, né? Então, toca. O cara me odeia. Era, inclusive, o cara que eu tava criando claim. Ah, nem precisa, tá vendo? De grátis. Aparentemente, eu tô numa guerra contra camponeses. What? Ah, não. É o Bizantino que tá enchendo o saco com esse negócio. O Imperador. Tá, então agora esse cara aqui faz parte de Épiros também. Obrigado, Imperador. É nóis, tamo junto. Ah lá, tô vendo você crescendo. Só que esse cara aqui é forte. Ele tem 300 exércitos. Eu vou ter que tirar esse título dele. Tem dois countings. E ele não vai aceitar. Cada aliança vai dar mais um de diplomacia agora. Quanto que eu tô de diplomacia? Nove. Como eu sou ruim, mano. Vê do céu. Sempre poderia ser pior. Fica tranquilo. Meus vassalos me odeiam. Os dois powerful vassalos que eu tenho, eles me odeiam. É, é divertido. Também, eu tenho diplomacia zero, bicho. Zero. Aí, só de eu ter diplomacia zero, eu tenho menos 16 de opinião com os caras. Ok, pode ser. Tá, uma boa. Ó, tô subindo. Count e control. Bem pouco, mas tá subindo. Opa, count your arms. Uma holy war. Tamo junto. Contra quem? Ah, um carinha pequenininho. É, tecnicamente nem vou lá, né? Porque até eu chegar lá... Ah, não. Tem um cara maior assim. É, vamos ver se eu consigo sequestrar uma galera e fazer uns tons. Porque o dinheiro aqui tá cruel de triste. Vou fazer minha fazendia aqui, finalmente. Depois eu vou fazer a muralha. Quanto que é a muralha? Muralha também é 112. É tudo 112? As construções? Aparentemente. Ah não, tem uma de 75 aqui. Light cavalry e damage. Não, isso aí é inútil. Eu posso pedir dinheiro pro... Pro patriarca. Pedir. Pronto. Pede, Mike. Tá pouco, pode. Ah, pra quem que serve os papas? É pra isso. Pra ficar papado. Ó, dá pra fazer um outpost aqui. Da hora. Defender Advantage mais dois. Bem interessante. Campos militares também. Legal. Tá lá, tô indo atacar agora o negócio. Enquanto eles estão brigando e se matando, eu quero saber de capital. Quero saber de família. Amar os fios dos outros. Amar os fios, hein? Então, Void, eu acho que é... It's time. Beleza, pessoal. Até a próxima, então. Um abraço. Até mais. Tchau.